Olha aqui, o pessoal fica dizendo que eu moro na roça, eu não moro na roça, é a roça que é da minha casa Olha como é que é aqui na frente, as vaquinhas de tarde, bacana demais Eu ia correr, a moto, a moto, eu ia correr Olha aqui as vaquinhas, não vou resistir, vou tomar chifrada Não, se chama cavalo, né, a vaca é assim, hein, hein Eita, rapaz, será que essas vacas são brabas? Como é que estão as suas pernas, tá boa de carreira aí, Sarah? Ela tá me olhando estranha, ela, ó, rapaz Chega perto do bichinho aqui, ó Sarah, essa vaca tá me olhando com uma cara estranha Ela correu, pô Vaquinha leiteira Fica com o filhote, nós estamos na merda Fica com o filhote, nós estamos na merda Vem cá, vem, bichinha Olha lá o filhote, tá assim Olha lá, do outro lado, ó É, tá assim Olha o filhote dela Rapaz, se ela for mansa Eu não vou resistir, eu tenho que chegar perto Olha o filhote dela Olha, tá me olhando aqui o bichinho, ela é mansa Tá, Cisã E quem é que vai ter vaca em casa, jegue? Da outra vez, ele me apareceu só a caatinga de cavalo Só o que me faltava agora é esse insolente me trazer uma vaca aqui pra dentro Tomara que leve uma chifrada bem bonita Pra largar de ser insolente Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Não me mata não Pô, mas é mansinha, Sarah Tão vendo aí, né pessoal? Depois de uma peste dessa morre, ainda vão dizer que é culpa do gato preto Tu pelo menos encheu meu pote de ração Antes de caçar precipício E aí, mano? Muito obrigado por assistir esse vídeo Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com os amigos E seguir o nosso canal Valeu! Tchau